Você me puxa, puxa, puxa Você me puxa para perto, mas me afasta Eu continuo voltando todos os dias Meu coração é um prisioneiro deste jogo distorcido O amor é o campo de batalha, mas estou cansado da dor É um ciclo girando e girando Num minuto estamos chapados, no próximo estamos desabando Preso nessa sala não consigo encontrar a saída Sua voz é assustadora, cheia de dúvidas Correntes em volta do meu coração, me puxando para baixo Estou perdido no amor, mas vou manter minha posição Meu coração vem sim, não me diz qual como Não posso me libertar, não posso deixar ir Suas mentiras me cercam, ecoando na minha cabeça Estou me afogando em lembranças, gostaria de poder esquecer Cada luta, cada lágrima, eu continuo aguentando Minha mente está confusa, mas eu sei que você está errado É um ciclo girando e girando Num minuto estamos chapados, no próximo estamos desabando Preso nesse labirinto, com o bar e da mão traz Tentando escalar, mas você puxa meu orgulho Mesmo na escuridão, vejo a luz quebrar Minha determinação é forte, mas meu coração ainda dói É um ciclo girando e girando Num minuto estamos chapados, no próximo estamos desabando Mas desta vez encontrarei a porta Não será mais seu prisioneiro A cada passo minha coragem cresce Vou quebrar essas correntes, deixar o mundo saber E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.